É Pena Eu fico ao teu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Maluco, 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 beleza Eles gritam dessa maneira, a gente grita assim, a gente grita mais dolorido. Prefiro ser, prefiro ser, Eu vou desdizer, tudo que eu lhe disse antes, Tudo que eu lhe disse antes, Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, Do que ter aquela velha opinião formada sobre nós, Sobre o que é o amor, Sobre o que eu nem sei quem sou, Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou, Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tem o amor, lhe tem o amor, Lhe faço amor, lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chega a um objetivo distante, Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, Sobre o que é o amor, E que eu nem sei quem sou, Se hoje eu sou estrela, amanhã lhe tem o amor, Se hoje eu te odeio, amanhã esse amor já se apagou, Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tem o amor, lhe tem o amor, lhe tem o amor, E que eu nem sei quem sou, Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tem o amor, lhe tem o amor, lhe tem o amor, Coisa toda que o mundo se encargar E a gente se quer cantar no buraco e raro A gente tem que cantar Grande e colorido E numa praia como essa Tô grande Euforiano E ter aquela velha menina Que eu sou Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada Sobre esta besteira toda Abertura Obrigado Poco viva pelo cheiro de minha poça Destino de Elgata como um queima de esperança e diálo O diabo é o pai do rock F.O.K. é F.O.K. é rock e diálo Vem em meu guia-lo Vem em meu guia-lo Vem em meu guia-lo Vem em meu guia-lo F.O.K. é F.O.K. é V.O.K. é f.O.K. é F.O.K. é b.o.k Poco viva pelo cheiro de minha poça Quanto viva pelo cheiro de minha portidade Três prazo! Ei, Jesus! Tá no stop! Mas só aqui é a munga, porque ele morra, e já queira, respondeu, o é aqui, não é mais um escuro, porra! Diga, pê, pai! Porra, 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 diga! Quanto país me dá escolho e ainda não estou Pude a minha pânia rar Pânia rar Pânia rar Pânia rar Pânia rar A CIDADE NO BRASIL 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 Tu que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tu que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Pra não dizer que eu falei dos flores Esse é o que eu sou Se hoje eu sou estranho, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã eu te tenho amor Se tenho amor, se tenho horror Me faço amor, eu sou um ator Hoje eu te esquecer Eu prefiro ser A minha cama fosse a minha Tu que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tu que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tu que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tu que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tu que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tu que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tu que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Não ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E a barriguinha é o pior que ele tá tendo lá. Eu quero pegar aqui. A barriguinha é o que é? Isso é um um disco de quebra. Vamos! O outro está vendo. O outro está vendo. Comigo. Dois. Agora acho que vai crescer. Entra e vem correndo para mim O tempo de cinco já chegou a cima Porque me diz que agora o seu amor Pega a sua bola de cristal E aquele censo de metal Que você concordou, meu amor E me presta o seu colar Agora fui buscar a tua dilça O faraó, amém E me presta o seu colar E o peito foi buscar a tua dilça O faraó Veja quantos livros na estante Don Quixote, o Cabral do Dante Muita vida inteira contra o rei Joga as cartas, eu leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei Presta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó Presta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó E praça o seu colar E praça o seu colar Na tumba de um sábio faraó E me presta o seu colar E o dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó Veja quantos livros na estante Don Quixote, o Cabral do Dante Presta o seu colar E praça o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó E me presta o seu colar E me presta o seu colar Ok Ok Olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas, já vem, já vem, vem trazendo de longe as cinzas do velho leão. Olha o trem, pegando a vida, diz que está vindo o trem, olha, já vem, não precisa passar gente, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai se morrer? Quem vai ficar? Quem vai se morrer? O trem está chegando, está chegando na estação, é o trem das sete horas, é o último da estação. Oi, o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Oi, o céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Dois, lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas de mil decatórios Dois, olha o mal Entre braços e abraços Com o vento, como a oceanação Põe, põe o céu Quem não é o mesmo céu Que você conheceu, não é mais Põe, põe o céu É o céu carregado e rajado, suspenso Põe, põe o céu Põe, põe o céu Que você conheceu, não é mais Põe, põe o céu Põe, põe o céu Põe, põe, põe o céu Põe, põe, põe o céu Põe, põe o céu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tanto aprendendo a ser louco Mas é tudo igual Com o problema da minha mão Que é isso Misturada com a minha luz Ficar com certeza no aluno do Veneza Ficar com certeza no aluno do Veneza Esse caminho que eu mesmo escondi É tão fácil seguir Por não ter um dia Com o problema da minha mão Que é isso Misturada com a minha luz Ficar com certeza no aluno do Veneza Ficar com certeza no aluno do Veneza Ficar com certeza no aluno Ficar com certeza no aluno do Veneza Ficar com certeza no aluno do Veneza Ficar com certeza no aluno do Veneza Jesus Fica com certeza, maluco, beleza Já passei, já simulou Essa é ótima É, bicho Solange, você estirou essa moça Ah, é filanha Eu faço questão aqui de Todo mundo com 18 anos Ninguém vai mais servir essa zorreta É, baby Eu não queria Mas eu não queria Eu não queria Servir no exército A bela carreira Mas não tinha a menor vocação Eu sei que papai é um idiota retado E mamãe não teria nenhuma vocação Mamãe, eu invento a música que eu quero Eu acompanho de novo Queria Mamãe, eu não queria Eu não queria De vir no exército É uma bela carreira Mas não teria a menor vocação Sei que tudo é uma merda, enfim, mas eu continuo com essa canção Mamãe, 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 mamãe E o que eu... 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 Sim, filho, você é um acerto... Pau! Meu filho, você sabe que isso tudo é problemático. Você tem que... Não... Deixa os acordes. E... 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 Tchau! E aí, eu tô sabendo, tá ali, tá escrito ali, né? Um, dois, três! Subi no muro do quintal e vi uma tanda que não é normal e ninguém vai acreditar Que duas... duas alanhas? Duas alanhas? Duas alanhas? Duas alanhas? Duas alanhas? Vem que a mulher já se morre em minha cobra e tem como é sua alanha Duas alanhas? Duas alanhas? Do corpo todo se tremeu e nem a cobra entendeu Como é que pode duas alanhas se esfregando Eu tô sabendo alguma coisa, tá faltando Duas alanhas? Duas alanhas? É minha cobra? Duas alanhas? Vem que a mulher já se morre em minha cobra que foi sua alanha Duas alanhas? 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 E já estaré em minha cola, em minha cola, em minha cola E não puder deixar de limar a minha cola o que é tudo isso Só tem a cobra e ela foi direto, foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é certo Cobra com a aranha que tá perto, aranha com a aranha, sempre desde a prazer Minha cobra com as aranhas, em minha cola, em minha cola Em que a mulher do céu se põe a minha cobra, que é que eu desço a aranha É o rock das aranhas, é o rock das aranhas É o rock das aranhas, é o rock das aranhas, em minha cola É o rock das aranhas, é o rock das aranhas, é o rock das aranhas, né Yeah, yeah! Aplausos Eu acho que o dele é o outro. Eu conheço um outro nome. Eu sei. Qual é? Diga. Vai lá, lá Caetano, lá Caetano. Vamos lá. Não vai a lugar nenhum. 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 Tem que ser tralado, roculado, carimbado, descanjado, carimbado, se quiser. Se quiser voar. A lua tá ser alta, que o sol é verdade. Mas a força é foguete viajar pelo universo. É preciso teu carinho botando aqui. Não vai a lugar nenhum. 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 Tem que ser tralado, roculado, carimbado, se quiser voar. Se quiser voar. A lua tá ser alta, que o sol é verdade. Mas a força é foguete viajar pelo universo. Não vai a lugar nenhum. 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 Não vai a lugar nenhum Não vai a lugar nenhum Deixa eu não rodar no carimbado Não vai a lugar nenhum A lua é pesada, é só intensidade Mas a que você quiser lembrar Não precisa tocar de mudança De eu te falci zúm Então vai a lugar nenhum De eu te falci zúm Então vai a lugar nenhum A lua é pesada, é só intensidade O que é isso? 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 ou o que é isso? O que é isso? Música 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 Vilho de 1967 Música 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 neues Não tem sentido, né? 1967 20 20 20 20 23 24 25 24 25 26 Ao chegar do interior, Inocente, pura e besta, Fui morar em Ipanema, Ver teatro e ver cinema, Era minha distração. Foi numa sessão das dez, Que você me apareceu. Me ofereceu pipoca, Eu aceitei, e logo em troca, Eu contigo me casei. Curtiu com meu corpo, Por mais de dez anos, E depois de tal engano, Foi você quem me deixou. Curtiu com meu corpo, Por mais de dez anos, Foi o tamanho desengano, Que o cinema incendiou. Por mais de dez anos, Por mais de dez anos, Por mais de dez anos, Foi o tamanho desengano, Que o cinema incendiou. Se não me animou Em filosofia, vim pra cá, pro Rio de Janeiro, Lançar um tratado metafísico, Que eu fiz desde que era pequeninho. Preparando aqui um tratado metafísico, Muito carantoso, muito idealista. Desde o tamanho eu li o tratado. Eu cheguei e descobri que o Brasil não gostava muito de ler. Aí eu resolvi ser cantor de Êê realista. Aí eu comecei a botar o trabalho toda de metafísica dentro de faixa e de... Não, porque realmente a música... O movimento pós-romântico foi o movimento realista, né? Que tem aquele negócio das crianças que saem de férias. Aí vem o que de cantor, meu irmão, o Brasil já tá lá. Ela tá infestada. Todo mundo falando inglês. Mas aí, não... Vocês sabem que... Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cantar uma música aqui. Eu não sei se vocês sabem não. É, chama-se o nome e pergunte por quê. Tá vendo? A música vai ser... Esse violão tá afinado, hein? É, chama-se o nome e pergunte por quê. É, chama-se o nome e pergunte por quê. Que nada seja... Seja lá o que for, já é. Não me obrigue a comer o seu. Escreveu, não leu. O pau comeu na cabeça do cantor José Raimundo. Porque sem querer falou no rádio que... Cada cabeça era um mundo, Raimundo. Antes de ler o livro que o guru lhe deu. Você tem que escrever o seu. Chega o ponto que eu sinto que é pra cima. Lá dentro não no corpo, mas lá dentro fora. No coração, no sol. Na minha testa eu sinto que eu parejo em todo o universo. Que eu tô vivo, que eu tô vivo. Que eu tô vivo, vivo, vivo como a rocha. Eu não pergunto. Que eu já sei que a vida não é uma resposta. Se eu aconteço. Se deve ao fato de eu simplesmente ser. Se deve ao fato de eu simplesmente... Mas todo mundo explica. Freud explica. Cris na moça tá vendendo a explicação Na livraria que lhe faz a prestação Que tem Platão que explica. Tudo, tudo tão bem e vai lá que... Todo mundo explica. Prama, escola, catolicismo. Oculta as transas do papai e do papa. Papagaísmo é o que? Uh, cucurupaca. Implica, explica. Mas com o carimbo positivo da ciência Que a prova e classifica. O que é que a ciência tem? Tem lápis e calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego. Não? Então vá. E de vez em quando a boca fica seca. Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Eu queria que tivesse 200 microfones aqui Pra eu ir pra lá e vocês passarem pra cá Dizem que seria o maior barato Porque o palco é ainda que ele não... Viva! Viva a sociedade alternativa Segundo! Se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar papai doel Ou discutir Carlos Gardel Então vá! Faz o que tu queres, pois é tudo permitido Da lei, ah! Viva! Viva! Viva a sociedade A sociedade alternativa Viva o novo erro! Viva! Viva! Quando acabar o maluco sou eu! Viva! Viva a sociedade alternativa Deixa a bateria, deixa a bateria soltar Viva! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei Eu vim procurando de vocês! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei Todo homem, todo homem tem direito Você tá entendendo? De se vestir como quiser Todo homem tem direito De estar aonde quiser De se locomover Todos os lugares do planeta Da maneira que ele quiser Se vestir como quiser Inclusive, todo homem tem direito De trepar Olha! Todo homem tem direito de trepar Na árvore da vida Eu tenho o direito de me matar aqui no palco, sabe? E eu acredito nisso Eu tenho o direito de me matar aqui no palco, sabe? E eu acredito nisso Não sou criança! É que tu queres! Chegualdade! Sou! Peleapa de ajuda! ulkaisbraboundfield Eu tenho exigido Deus en itself homem Parabéns! Cuidado o golfinho! O que é isso? 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 O que é isso?